Olá Molusso Moluscas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E chegou na hora de acabarmos com o Jacob City Tá na hora de acabar com o Jacob City no episódio de hoje Ele chegou, ele está aqui com tudo, bom agora a gente tem um amiguinho né E agora, é, bom, estamos A música começou a tocar de novo, estou começando a ficar chapado Eu não acredito, é isso mesmo Um tiro, porque eu estou vermelho Hey, X-Burger A música está tocando de novo, a música que me deixa doidão, que me deixa mal Eu não consigo fugir, eu apenas caí O que será que vai acontecer, eu voltei aqui para o centro de veterano St. Francis Que parece que foi o lugar que nós acabamos parando né, nesse jogo Olá, ainda estou na prisão Mas não sei como nem eu voltei para cá A caixinha, chuta aquela caixinha Ai Relaxa, vai sair logo daqui Você achou mesmo que estava livre? Sabe, o seu amiguinho Ele passou por muita coisa, por nada Mas sem problema Agora ele entende melhor Eu avisei, você não é um herói Você é uma ferramenta Você sabe o seu propósito Sabia que foi o seu início Como assim? Voltei para as drogas, mano Socorro a gente Ah não, vai ser aquela mesma parada de pegar arma e atirar nos caras né Só você, missão de história Tá Eita Não, 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 não Não, não, oi Mate o alvo final antes que o tempo acabe Não, não posso matar ele Ele é meu, meu friend Nossa, vou ter que matar ele Não creio, cara O tempo parou O tempo parou É, deu um tiro na cabeça Deu um soco, né Como assim? Cara O que que tá acontecendo, velho Só você poderia chegar tão perto Só você Mano, que droga é essa Sempre foi só você Bom trabalho Conseguiu Passou o seu teste Fez o seu sacrifício Que? Mas agora Tá sozinho E fraco E sabemos o que acontece com os fracos Eu seleciono É o que eu faço Estarei lá fora À sua espera Caraca, velho Não 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 Mas que porra você fez? Você matou ele Calma Calma Mano Cara, que viagem Isso é o que ele faz E demos espaço pra ele Ai, cara Pode deixar Ou quando eu te vi Que Deus te ajude Tá bom Eu mesma vou te matar Eu fui designado pra missão, né Mate Jacob Abcide Que Caralho Não, vamos 300 seres Tem lobos Atrás de mim, cara Tem uns cachorro Atrás de mim Aí, consegui explodir Ai meu Deus Eita 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 Explodiu o último E cortou Do nada Mate Jacob Seed É simplesmente matar ele aqui Porra 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 Não, vamos chegar lá em cima Ele tá lá no topo Se eu for bom de mira Porra, não tem como acertar ele daqui, né Será que eu pedi pro meu amigo matar ele lá em cima? Não, não tenho amigo nenhum Vamos lá Vamos ir subindo Uma hora a gente chega nele Deve ser tão difícil assim A gente tem mira, a gente tem arma, a gente tem tudo que a gente precisa Ai, 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 ai Lobo, filha da puta Tem lobo aqui Bombei, na cara Ah, meu Deus Ai meu, tá difícil Vamos lá, galera Uma hora a gente consegue Combei outro Lobo, filha da puta Tá acabando minha munição Peguei Beleza, agora é só o Jacob Usar kit médico Vem, quer brincar de sniper? Vamos brincar de sniper então, cuzão Bombei Acabou Acabou Meu irmão previu tudo isso Não sei se ele fala com Deus Isso não importa Ele estava certo Como assim? Ele estava certo A humanidade está em crise De novo Não importa o que Construirmos e alcançamos Sempre damos um jeito De destruir tudo Da porra Babilônia Roma Impérios acendem Impérios sucumbem Estados Unidos Nós somos iguais Meu Deus, cara Nós nos achamos indestrutíveis Segundo a guerra mundial Guerra ao terror Nós sobrevivemos a isso Mas só acabamos Acabamos muito mais perto do abismo E agora estamos aqui Bem na hora Já esperando alguém Dar um empurrãozinho E garota Você empurrou Não, não, não Você fez tudo o que ele disse Que faria E você nem percebeu Não, não, peraí Não, filha Não, ei Calma lá Não percebeu Porra nenhuma Eita, cacete, gente A gente acabou ferrando o Jacob C de vez, né? Tiramos a chave Provavelmente seja do bunker dele E seja provável Que agora tenhamos Ah, queria o corpimento de Jacob Cid, ó Só você Que maravilha Caralho, é um sniper É um cheeseburger Ele morreu sentado Tá bom Tá, vítimas da guerra Vai até o bunker de Jacob Bom, galera Vamos até o bunker do Jacob O Eli tinha planta do lugar Vou dar uma olhada nela Pra ver se descubra onde podem estar mantendo o Pratt Enquanto isso Tome cuidado, gente Bom, galera Chegamos, então No grande bunker É do... Do Jacob E parece que chegar É a parte fácil O difícil vai ser Ficar aqui Porque a parada aqui É absurda, velho Olha só Mas eu tô com o sniper agora Do Jacob Faz o... Oi, estraga essa arminha Top aqui Eita porra Tem armas poderosas aqui Ai Cai cacete Nada que um bom sniper Não resolva, né Entregue especial Bombei Não é tão difícil de usar Mas é uma arma Muito poderosa Tá ligado Cheguei Beleza Agora vamos entrar no bunker Esse aqui morreu Louvando a Deus Bom Esse é o bunker De Jacob Seed Cara É um poderoso bunker Isso aqui Beleza Vamos interagir Botamos a chave E agora temos que entrar Aqui nessa zona De... De loucura Só espero que dê tudo certo aqui Chegando aqui na manha Na parcimônia Tá Acho que entendi Parece que eles mantêm os prisioneiros Bem no fundo do bunker Se você for resgatar o Pratt Vai precisar começar pela sala de controle Tá bom Eles devem ter isolado o lugar inteiro Mas se você for na sala de controle Deve conseguir resolver isso Com a chave do Jacob Boa sorte Ok Bom A gente tem que ir até A sala de controle Né Pelo que parece É aqui embaixo Estamos indo bem de boa Né Só escondido aqui Stealth Tá Por aqui Tá bom Estamos chegando na sala de controle Galera Ok Beleza Agora tem que resgatar Ai meu Deus Ui 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 Um dos pitufos de porreta do Jacob Meu Deus Vamos passar daqui Ai caralho Tiro na Jabirowska Oi Tô vendo ele Tô vendo na boca Ui Capotei Meu Deus Quase morri agora Galera Tô movido Bombamos Dois tiros Save a minha alma Então Pelo Joseph Pelo Joseph Vamos mudar de arma Fica Qual é a potência Do sniper Nesses caras Tira o capacete Tá bom Já é alguma coisa Né Bombei Agora vamos resgatar o cara Aqui Zona de resgate É lá embaixo Ai meu Deus 36 metros Toma cuidado galera Oi VIP da seita Chegamos Estamos chegando Meu Deus Umas carnes Aberta Aqui A gente Bagulho bizarro Abrimos E agora Ai meu Deus Galera Meu amigão Tu tá vivo Não É uma ilusão De ótica Caraca Ele tá meio fraco Eita porra Ele disse que eu era o fraco Que eu merecia isso Não Tu não merece Vamos embora daqui Não 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 Ele tá muito louco Meu Ai Preciso fazer alguma coisa Cara Calma lá Meu Ele tá doidão O que que tu pegou aí 1.50 Tá na hora de vazar E agora Estão fracos Meu Ele tá doidaço Mas ele tá armado Cara Essa porra vai explodir Véi Vambora Eu percebi né Fez merda Pelo menos eu tenho um amiguinho Agora Nessa missão Eu sempre vou sozinho Bom Fuja da armaria Do Diego Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Você sabe o que é Uma proteção Pro que vai Eita Vá lá Meu Deus Ah 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 Um cara de lança-chamas Um cara de lança-chamas Não dá galera Beleza Explodiu Como é que eu vou vazar disso aqui Ah Tem que ter alguma escada Ali em cima Escada Vamos vazar Cara O cara tinha um lança-chamas Na humildade Querendo matar de lança-chamas Vamos vazar disso aqui Tá escondindo Bunga Cacete Amigo Tem preciso de ti aqui Comigo Ai meu Deus Beleza Vem Ai amigo Diz que tu vai vim Ai amigo Eu preciso de ti Morreu lá Beleza Cadê Pra cá Pra aqui Eu sei Mas tem cara armado Até os dentes Eu preciso vazar Vamos avacuar galera Estamos fugindo da armaria Do Jacob Ai cacete Tem uma porta ali na frente Ai cacete Estamos vazando galera Estamos vazando Porra Estamos vazando Porta de saída Vem Vem Vá até uma distância segura E aí saímos do bunker Caramba Ai meu Deus E agora Eita Mano Rapaziada Destruímos o bunker De Jacob Finalmente Montanhas de Whitetail Região Libertada Agora vamos ver né Que o Joseph vai ficar Loco Da vida Confia Passar em mim Cada um de nós Encontrou os Whitetails De uma maneira Mas o que nos traz aqui hoje É a perda Que pesado Família Amigos Ah cara O Eli nos devolveu uma parte disso Ah pobre Eli Eu matei ele né Eu estou entendendo Nos mostrou que Nós só podemos confiar uns nos outros Ah Ele era meu amigo E vou sentir sua falta Não foi você E o Eli sabe disso É mas eu sinto como se fosse né O Eli pensou que pudéssemos suportar Esperar E o portão do Eden iria embora Mas não vão O caralho que vão O câncer não passa Cresce Se espalha É preciso arrancar É isso aí Aqueles internetes de merda Acham que o fim do mundo está vindo Pra eles sim O portão do Eden iria acabar hoje Não vamos parar Até cada um daqueles filhos da puta Estiverem pendurados nas árvores Caraca velho Você se armando Quanto os caras do Eden Tá ligado Atacamos a ferida agora Mais um selo Foi aberto Minha família Meus irmãos Minha irmã Todos foram tomados de mim Por uma serpente No jardim Arranho Arranho Eita Mano Achei que sabia do plano de Deus Mas estava errado Eu estava cego Mas agora vejo Você tirou minha família de mim Para eu tomar a sua Hein? Opa, calma lá Nós os receberemos De braços abertos Assim como receberemos você Estaremos te esperando Onde tudo começou Mano Cara, que loucura É, gente O bagulho foi louco demais O Joseph Tá Putaço Comigo Agora ele quer Que meu curo Acima de tudo E meu amigão Tá aqui E eu tô vivo E isso é bom Vítimas da guerra Beleza, galera Completamos Mais um Bom Destruímos, né? Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo, galera No próximo episódio Talvez a gente acabe Definitivamente Com o Jake Joseph Seed Deixe seu like aí Até o Talvez o episódio final De For Cry 5 Valeu Falou Eu Tchau